Seria o altar da Maranata um local de culto a ídolos? Você já se perguntou por que as irmãs são proibidas de acessar o piso? E as flores, por que as irmãs aprendem que estão ofertando ao Senhor? Deve ser algo revelado por Deus, mistérios da obra. Ressalva. Os arranjos são belíssimos, as irmãs o fazem com dedicação e carinho. Eu amo a natureza, uma casa sem jardim, é uma casa sem vida. No entanto, o que estamos tratando é como a igreja lida com o assunto. Temos episódio completo sobre as flores da Maranata, deixarei um card no final. Kungá é o espaço sagrado na Umbanda, onde se realizam os assentamentos das energias espirituais. É algo semelhante com o altar do cristianismo. Semelhante é modo de falar para sua compreensão. Fisicamente e espiritualmente há grande diferença. O altar cristão se destina a receber o ministrante do culto e pastores, que do alto dos púlpitos, emitem suas opiniões sobre doutrina e a tão sonhada salvação. O Kungá na Umbanda, é o local sagrado, onde se planta o axé, que é a energia espiritual vital do terreiro. Onde se firmam as velas e imagens, inclusive de Jesus Cristo, e alguns santos católicos. Além de dezenas de imagens de entidades, dentre infinitas representações possíveis, muitas de antepassados. Calma. Não precisa sair do vídeo. Aqui não tem nada de demônio. A igreja te ensinou tudo errado. Eu fui atacado com feitiços por muitos anos e a igreja não soube me ajudar. Então eu precisei aprender tudo sobre isso. E vou te ensinar tudo o que sei. Eu vou te explicar o que são entidades, demônios, e outros termos afins. Se você observou as imagens, viu a forte presença de frutas e flores. Esses produtos são muito utilizados no cotidiano afro. Também a forte presença de grãos e cereais. Esses itens são fundamentais nos cultos e oferendas. Talvez você já teve a oportunidade de ver as entregas realizadas no mar para Emanjá. Se você deseja aprender mais sobre o significado das oferendas, coloque nos comentários. Se inscreva e dê o seu like para não perder o lançamento. Eu farei um resumo sobre o Congá, para que você entenda o episódio. Enquanto nas igrejas os eventos são chamados de culto, ou missa e celebração na igreja católica, na Umbanda, diz que será aberta a gira. Geralmente associado ao nome do patrono responsável naquele dia. A exemplo, gira de caboclo, onde os comandantes do ritual serão os caboclos, espíritos que formam a falange indígena. Enquanto do altar das igrejas, apenas se envia uma mensagem proferida pelos homens. No Congá da Umbanda se manifestam os espíritos encarregados de cuidar dos trabalhos daquele dia. A fim de atender os que ali buscam auxílio em algum problema cotidiano. É um culto muito bonito e transformador. Voltando então ao título, é comum presenciarmos a reverência que se faz no altar da Maranata. Como já disse em outros episódios, até a década de 90, os obreiros eram proibidos de subir no altar. Faziam o período de louvor na frente do corredor. Os mais velhos vão se lembrar. Hoje, todos têm acesso ao púlpito, exceto as mulheres, as quais são proibidas de subir no local santo. Seria essa regra uma discriminação? Coloca aí nos comentários irmãs, o que pensam sobre isso. As irmãs são ensinadas que estão ofertando flores ao Senhor, que aquilo é para o Senhor, que o Senhor se agradou etc e tal. Pense comigo. Se a Maranata diz que amuletos, figas, imagens, são superstição e idolatria, porque reverenciam o altar, o púlpito e o arranjo de flores. Por que as irmãs são proibidas de subir no piso santo? Idolatria vai muito além do que te ensinaram. As imagens, por exemplo, têm papel fundamental na Umbanda. Se você acaba de adquirir uma imagem de gesso, ela é apenas uma imagem, como outra qualquer. No entanto, a partir do momento que foi batizada em ritual específico, aquela imagem passa a ser ponto de força de determinada vibração energética. Se você é umbandista, observe que estou usando uma linguagem rasa, para fácil compreensão. Coloque nos comentários sua contribuição. Além das imagens, há também os assentamentos, local onde está firmado a força de um específico orixá ou entidade. No candomblé, o uso de imagens é menor, ou nulo em alguns cultos, contudo, os assentamentos são fundamentais. O altar da Maranata não pode ser sagrado, pois isso, na visão do cristianismo seria misticismo e idolatria, altamente combatido no seio maranático. Também não pode ser um congá, porque de espiritualidade nada entendem, a menos que tenham plantado ali algum axé do Papa Gedelti. O único dom espiritual ali presente é o de sabedoria. Isso eles possuem de sobra. Você gostou do episódio? Curta e compartilhe. Axé pra quem é de axé. Amém pra quem é de amém.